Como diretor-geral da Novo Tempo, muitas pessoas perguntam assim, qual a estratégia de crescimento da Novo Tempo? Qual é a sua grande visão? Qual é a visão da diretoria da Novo Tempo, da liderança em relação ao trabalho que realizamos? Nós temos, na verdade, duas metas crucialmente importantes. Duas metas e depois, por baixo dessas duas grandes metas, cada departamento possui as suas metas. Essas metas vão sendo divididas de tal maneira que o objetivo final, o resultado final, seja alcançar as duas grandes metas da Novo Tempo. Que é a nossa estratégia. E quais são essas metas? A primeira delas, ter mais e mais alunos cadastrados na escola bíblica. Nós gostamos dessa meta porque são mais pessoas que estão estudando a Palavra de Deus. E esse é o nosso grande objetivo, fazer que as pessoas conheçam a Palavra de Deus. Porque é o poder que emana da Palavra de Deus, é o conhecimento que emana dessa revelação de Deus, que vidas são salvas e transformadas para a eternidade. Agora, esse indicador de novos alunos matriculados na escola bíblica, ele traz para nós também um sentimento de dever cumprido e de que nós estamos no caminho certo. Se nós temos mais alunos sendo cadastrados, significa o quê? Que a nossa audiência está aumentando, que mais pessoas estão parando na Novo Tempo, que nós estamos fidelizando o nosso telespectador, que a qualidade do nosso programa está sendo bem aceita. Esse indicador demonstra realmente que a Novo Tempo está no caminho certo. No dia que esse indicador começar a reduzir, certamente nós vamos ter que fazer uma grande reflexão. aonde nós estamos errando, mas nós crescemos a cada dia mais pessoas que estão encontrando a Novo Tempo e estão ao nosso lado acompanhando tudo aquilo que nós fazemos. Mas existe uma segunda meta crucialmente importante, que são novos doadores como anjos da esperança. Talvez alguém pense assim, mas isso é uma meta financeira? A Novo Tempo agora tem o objetivo de ganhar mais recursos financeiros, receber mais dinheiro. Não é este o objetivo. Se nós queremos produzir mais estudos bíblicos, nós precisamos de mais doadores. Porque quando a Novo Tempo produz um estudo bíblico, ela não oferece apenas para novos alunos. Todos aqueles que já estão cadastrados na escola bíblica, estamos falando de centenas de milhares de pessoas, podem solicitar esse novo estudo bíblico. Recursos serão investidos na produção, no envio para atender todas as pessoas. Tudo o que a gente faz aqui na Novo Tempo está tudo direcionado para duas grandes metas. A principal delas é novos alunos para a escola bíblica, ou seja, mais pessoas estudando a Bíblia com a Novo Tempo. Nossa segunda meta é aumentar o número de anjos da esperança. Eu acho que já deu para entender que existe uma conexão aí, né? Porque a gente só consegue novos alunos quando a gente tem programas atrativos, a gente tem todo um conteúdo que consegue fazer com que as pessoas nos assistam e se interessem pelo nosso conteúdo. A gente só consegue fazer isso com o aporte financeiro que vem do Anjos da Esperança. Então quando a gente gera novos anjos, automaticamente a gente está gerando novas pessoas estudando a Bíblia com a gente.